Foi através de denúncia, viu? Tô aqui com o Tenente Aguiar, com toda a equipe. O que que dizia essa denúncia, Tenente? Quando vocês chegaram lá, o que que encontraram? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvier. Antes de mais nada, vale ressaltar o papel fundamental da população em nos trazer essas informações, bem como a seriedade com que o Batalhão de Rotam trata essas informações. A denúncia dava conta de que um indivíduo saía da cidade de Braslândia, no Distrito Federal, para levar essa droga até a cidade de Águas Lindas. A pessoa que passou as informações passou com detalhes fidedignos, o que levou a equipe de Rotam a abordar esse casal e mais um outro traficante já na cidade de Águas Lindas. O que que tinha de droga ali? Tinham aproximadamente dois quilos de maconha que era levado por esse casal de Braslândia a Águas Lindas e na casa do traficante que recebia a droga foi encontrado mais uma peça de maconha e aproximadamente um quilo de cocaína pura. Quantos presos já tinham passagens pela polícia? Olha, foram três presos, o casal que deslocava com a droga para Águas Lindas e o indivíduo traficante de Águas Lindas. Vale destacar que o indivíduo que fazia o transporte dessa droga, ele tinha dois mandados de prisão em aberto. Foragido? Foragido, sendo um desses mandados por roubo a uma joalheria no Distrito Federal e outro mandado pelo crime de latrocínio. Tenente, o senhor falou bem por cima, mas dá pra gente dizer o que que eles iam fazer com essa droga, iam revender isso, o que que eles pretendiam fazer? Então, o que a gente apurou pela situação lá, trata-se o indivíduo de Brasília de um distribuidor de droga, um grande traficante, é aquele que abastece as demais populares bocas de fumo. Abastece os pequenos, né? Exatamente. Ali era o indivíduo responsável pelo atacado abastecendo o varejo.